Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento E Solar Madeiras Tudo em madeiras, material de construção E energia solar Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções, Neguinhos Lanches E Restaurante Solar Madeiras E Max Min Club Está começando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Com as seguintes machetes América Mineiro joga bem Mas perde para o Palmeiras Na primeira partida De ida da Copa do Brasil Vem aí mais uma nova equipe Para disputar o mineiro de futebol O Montes Claros Esporte Clube Que já contratou O seu treinador Atletas de Montes Claros Conquista mais uma etapa Na Bahia De futebol E estão no nosso estúdio Os craques Vitor Ribeiro E Fred Lucena Vamos bater um papo com ele Para falar das conquistas E das participações dos mesmos Nos torneios Essas e outras notícias Agora No nosso Momento Esportivo Está acontecendo em Montes Claros O GENG Jogos Escolares de Minas Gerais A etapa micro-regional Aqui em Montes Claros O evento vai até no sábado E os campeões Estarão classificados Para a fase regional Que também será realizado Aqui em Montes Claros O Montes Claros Esporte Clube O antigo bicho Já que o bicho É o Montes Claros Futebol Clube Está de volta Às competições Promovidas pela Federação Mineira De Futebol Após três anos Afastados das competições Agora terá Provavelmente O comando do gestor André Vole E André Sousa Que é o gestor Do Montes Claros Vole E ficamos sabendo Esta semana Por uma fonte Que nós não vamos dar o nome agora Que já contratou O treinador É um goleiro Um ex-goleiro de futebol Famoso Que tem bom trânsito Em Montes Claros A diretoria do Montes Claros Não divulgou oficialmente Nós já estamos soltando Aqui em primeiríssima mão Que é um ex-goleiro Que já disputou Por times de Minas Gerais E está sempre em Montes Claros Breve nós daremos o nome Desse novo treinador E o assistente técnico também É um cara Que já foi ídolo nacional Disputou várias competições Aqui no Brasil E fora do Brasil Vamos aguardar o pronunciamento Oficial Do Andre Que é o gestor Do Montes Claros Vole Estão no nosso estúdio Os craques de futebol É craque mesmo Que jogam muito Nós vamos bater um papo Com ele agora Fredinho Seja bem-vindo ao nosso momento esportivo Obrigado 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 Rubão A todo o pessoal do momento esportivo Mais essa visita aqui a vocês Vitor Ribeiro Vitor Ribeiro Sempre exclusivo do futebol Está jogando profissionalmente E sete meses para cá Virou profissão Virou profissão mesmo Como atleta Como professor Eu tive a oportunidade De conhecer o esporte Há seis anos atrás Vindo do professor Jean Também que é conhecido E Fred Foram meus primeiros treinadores Nessa época Eu ainda jogava futebol profissional No Fundo Norte Joguei contra o Montes Claros Que vamos falar daqui a pouquinho E conheci esse esporte E me apaixonei Sempre me dei muito bem Com o esporte Porque Os principais quesitos Para praticar esse esporte É a condição física E como joguei futebol profissional Já tinha a condição física E fui aprimorando a técnica Aí de um tempo para cá Fui jogando Torneios Mesmo com o Fred Com o Alonso também Que foi jogador profissional Só craque Jogando com eles E chegando Sim, me dando muito bem Ganhando experiência O Fred me ajudou muito Para ganhar essa experiência Me levou Me deu essa moral De estar indo com ele Para os torneios Porque uma coisa É você jogar aqui em Montes Claros E outra coisa É você estar fora O nível é bem mais alto É bem diferente E Foi dando certo Aí até que eu tive o convite Da BB Silvano me convidou Silvano juntamente com o Mauro E o outro Mauro também Me convidaram Para participar De um projeto Que eles estavam querendo fazer Do futebol Que hoje Graças a Deus Estamos aí Chegando aos 90 Alunos No clube Muita gente 90 praticantes Praticantes Tem 130 A BB Desculpa te cortar Ajuda porque Tem muitos jogadores De futebol E ex-jogadores Sim A BB Apesar que nem precisa ser jogador de futebol Para ser jogador de futebol Na UECO Diga né Na UECO Na BB Cada vez cresce mais Agora A estrutura melhorou bastante E sempre está dando apoio O Maximin também Tem dado muito apoio Agora está crescendo mais E Agora com a escolinha lá Que o Liquim Está na frente né Liquim agora começou A escolinha Erro Eles tiveram Uma iniciativa Que a gente Vinha cobrando Há muito tempo né Tem a escolinha de futebol Lá no Maximin E agora Com A diretoria Conseguiu Implantar a escolinha lá E Liquim Está lá dando aula Pessoal E tal E graças a Deus Também O pessoal Aderiu bastante Beleza Nós estamos lá Tendo papo Com a galera do futebol O Fred Lucena E o Vitor Ribeiro Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Para continuar o papo com eles Música 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 Música